E aí família, saindo aqui do shopping, vim comprar o presente da minha filha, presente de aniversário, hoje é aniversário de Laurinha, vim comprar um presentinho pra ela, comprei uma boneca que não sei nem o que que é, uma boneca de um seriado qualquer aí, que é famoso, mas que eu não conheço. Vamos lá, a pergunta de hoje, na realidade é uma resposta que eu vou fazer de uma pergunta que rolou na live, e eu achei bem cabulosa essa pergunta, porque são duas motos aí que estão competindo no mercado, que é a Honda CB650, não esportes café, e a MT07, picola de chuchu MT07, asa de frango, CB650, não esportes café. Pário duro, briga boa, e vou tentar falar aqui um pouquinho de cada uma e eu vou dar a minha opinião, claro que eu gostaria muito que vocês deixassem os comentários de vocês, porque a minha opinião é particular, e eu sei que cada um vai ter um ponto de vista diferente, eu só queria que vocês comentassem e argumentassem também, vamos praticar o debate, quem não concorda comigo e quem concorda. mas antes eu queria pedir, eu raramente peço no início do vídeo, que você se inscreva aqui no canal, e se você já é inscrito, deixa o joinha, por favor, a galera que me acompanha mais tempo, às vezes até esquece de dar o joinha, e é muito importante galera, a importância de dar o joinha é tremenda, porque esse robô desgraçado do YouTube, ele entende a relevância do canal, e se você não é inscrito, seja bem-vindo, esse canal aqui é o pior canal de motos do YouTube, eu sou o pior apresentador e qualquer josta que for, dessa plataforma quando se fala de motos, bem-vindo a essa josta desse canal, e deixa aí seu joinha, se inscreve, vem aqui, seja malacabado igual a todo mundo aqui, tá bom? E outra coisa, vou pedir logo também, vamos ajudar a Laurinha, vamos salvar a Laurinha, salve a Laurinha.com.br, vamos ajudar a Laurinha a conquistar aí os 12 milhões de reais para ela poder tomar o remédio, né, o zoogesma, antes dela completar dois aninhos, então participe dessa campanha, seja um doador, mensal a Laurinha, semanal, não importa, doe qualquer valor, vai lá no site www.salvealaurinha.com.br, a Laurinha tem AMI, que é a atrofia muscular espinhal, e ela, essa, essa, é uma doença, é, muito severa, uma doença degenerativa, e ela precisa tomar esse medicamento antes de completar dois aninhos, tá bom? A gente tá nessa campanha, ela tem um aninho, ela faz dois em setembro, beleza? E eu quero agradecer, um beijo a todos os inscritos, um beijo a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Lembrando que tem lives todos os dias aqui nessa josta desse canal, tá? De segunda a sábado. De segunda a sexta, às 10 horas, e sábado às 23h58. Vamos lá. Honda Asa de Frango CB650 Neosports Café. Confesso que, ultimamente, eu tenho, eu gosto de motos 4 cilindros, gosto mesmo, galera. Sempre gostei de ter moto 4 cilindros, é, é uma parada que me dá muito prazer, o motor liso, né, aquele motor de 4 cilindros liso, que você roda em baixas rotações, a moto responde bem. E também pela, pela suavidade do motor, em baixas rotações, em alta, pô, motor 4 cilindros é vida. E brasileiro gosta de motor 4 cilindros, né, é uma característica nossa. Mas, o mercado e também as tendências de economia, de eficiência energética, estão fazendo com que o motor 4 cilindros perca a sua hegemonia no mundo, mundo inteiro. Claro que aqui no Brasil, a galera ainda gosta dos 4 canecos. A CB650 Neosports Café é uma moto aí que a Honda apostou aí no retrô e apostou de forma certeira, porque a moto é linda, linda, absolutamente linda. Full LED, com a pegada retrô, cara de moto antiga, farol redondo, os bancos, a moto toda remete às motos dos anos 70, né. É uma moto muito bonita. E também remete aí às motos Café Racer, né, mas tem cara de moto, né, não tem cara de moto Transformer. Moto com 88 cavalos, eu vou arredondar, é 88.4 mais 88 cavalos e 6.1 kg de torque. Peço desculpas se eu errar algum detalhe. E aí quem quiser me corrigir, por favor, faça a correção aí nos comentários, por favor, tá? E é o seguinte, eu não vou dar a ficha técnica completa da CB650, porque eu quero fazer o comentário se vale a pena a 650 ou a MT07. Quando nós vamos agora para o picolé de chuchu MT07, nós temos aí uma moto com 72 cavalos. 71 ou 72, não me lembro. Alguém aí me ajuda. Ou 74? Vai ter hate aí me xingando todo. Enfim, vamos botar aí 74. 74 cavalos, 6,9 kg de torque. Quase 7 kg, galera. Praticamente 7 kg de torque. Moto torcuda, entrega torque em baixa. A 650 já não entrega torque tão em baixa assim. São duas motos muito equivalentes. Eu acho que são 74 mesmo. 74 cavalos, a MT07 e a... a Neosportes Café 88. É isso mesmo. Não são 72 não, tio Chico. Tio Chico, 72 é a SV650. Você está confundindo. Vamos lá. MT07 com 74 cavalos. A Neosportes Café, a CB650 com 88. E aí, galera, na realidade, o que é que vai fazer a diferença para você pagar aí 4 mil reais de diferença entre uma e outra? A CB650, o preço dela, sugerido no site, é de 40 mil. Mas quando você vai lá para a concessionária, dependendo da região, ela vai para 44. Enquanto a MT07, ela, na concessionária, ela sai por 40 paus. Em média, em alguns lugares, mais caro. E aí você vai pagar 4 mil reais na CB650. Qual a vantagem? Ela tem um controle de tração que você pode desligar para dar mais esportividade. Ela tem um painel muito superior ao da MT07, sendo que eu gosto muito do painel da MT07. É um painel totalmente LCD, mas bem visível, bem distribuído, muito bem feito. Gosto muito desse painel da MT07. Agora, já vou logo dizer, a MT07 é a minha escolha. Já tive a MT07, conheço muito bem essa moto. E por que eu não escolheria a A650, a CB650? Não por eu não gostar da moto. E não por eu também não gostar de moto 4 cilindros. Mas, na razão, pensando racionalmente, e aí eu vou dar dois cenários, ok? Eu escolheria a MT07 no pensamento racional. Em uma moto que eu vou usar mais no meio urbano, e uma moto que eu farei aí passeios esporádicos, viagens esporádicas. Ambas as motos, elas têm o mesmo perfil. Um perfil mais urbano e que pode fazer aí passeios, viagens esporádicas, sem problema. A CB650, ela tem uma manutenção mais cara. Obviamente mais cara pelo fato de ser uma moto quadricilíndrica. E motos quadricilíndricas, elas pedem maior valor de manutenção. Sempre, tá, galera? Não tem pra onde correr. A manutenção de uma quadricilíndrica é muito mais cara do que uma bicilíndrica. Por questões óbvias. Você tem mais bicos pra limpar, você tem quando há necessidade, você tem mais vela, você tem mais cilindro. Você tem muito mais custo pra se manter essa moto. Enquanto a MT07, ela acaba tendo a manutenção mais barata, 4 mil reais a menos, em média. Agora, ela tem uma desvantagem grande. O conjunto de suspensão da MT07 é inferior da CB650. A CB650 tem suspensão invertida na dianteira, o que deixa a moto com uma ciclística muito superior. Então, pensando racionalmente, e no custo-benefício também, do consumo de combustível, que a MT07 tem um consumo muitíssimo menor, mas muito menor. Eu iria de MT07, porque você paga menos na aquisição, você tem um valor de manutenção mais baixo, e você tem também um valor de consumo bem menor. Você vai ter uma moto aí, que vai ter um comportamento. Além de ser uma moto muito mais leve, né, a relação peso-potência da MT07 é muito mais equilibrada. É muito melhor pra você ter uma moto dessa no meio urbano. É uma moto bem mais fácil de você ter uma tocada. É que vale a uma moto 250, tá, no jogo de cintura do meio urbano, no engarrafamento. Enquanto a CB650, ela já é uma moto mais parruda. Não vou dizer que ela é uma moto gigantesca, mas ela é uma moto bem diferente à ciclística no meio urbano, no engarrafamento e no jogo de cintura do dia-a-dia, do que é uma MT07. Então, a minha escolha racional seria... É, na realidade, é a MT07. Porque você vai ter maior economia. Mas, quando você tira a razão e simplesmente a conta na ponta do lápis e você vê a qualidade da moto e a eletrônica embarcada e todas as qualidades de... Todas as qualidades que vêm na moto embarcadas, tanto na parte eletrônica, mecânica, de conjunto de suspensões superior, é full LED a moto. Então, ela tem aí uma otimização da iluminação. É uma moto que tem controle de tração. A MT07 não tem. Ela tem um painel bem mais interessante, bem mais evoluído do que a MT07. Ela tem um conjunto de suspensão melhor. Acredito que eu já falei nisso. Então, quando você presta atenção nessas qualidades, fora a razão de valores, eu iria na CB650. E eu não estou falando de cavalaria, nem de torque. Não estou falando de performance. Porque eu, particularmente, eu não ligo. Não ligo pra isso quando a gente tá falando de moto urbana. E mesmo que você pegue rodovia, elas são muito equivalentes. Então, eu não vou colocar essa questão da performance em jogo. E aí, eu deixo a você que prefere a performance, que tem um gosto pela performance, pra deixar aqui o seu ponto de vista. Quando a gente fala em performance, a CB650, não é o Sport Café, é muito superior à MT07. É uma moto muito mais equilibrada. Além de você ter o controle de tração, que ela vai deixar uma tocada bem mais segura e bem mais confortável do que a MT07. Galera, a MT07 é cavalo doido. É cavalo doido. Ali levanta a frente, não tem controle de tração. É uma moto arisca pra caramba. Boa, forte, torcuda, mas é cavalo doido. Já a CB650, já é uma moto mais equilibrada. Você vai poder render mais em performance com ela. Eu sei que vai ter gente que não vai concordar comigo, mas é o fato, galera. É só olhar a ficha técnica. Então, minha opção racional, colocando valores na ponta do lápis. Você que tá com o valor apertado, quer ter custo-benefício, não tá ligando pra eletrônica, pra controle de tração, nada disso. Você quer uma moto que te atenda, que tem aí 690 cilindradas, quase 7 kg de torque, MT07. É mais barata, é mais básica. É cavalo doido. Mas se você quer uma moto mais completa, né, que tem mais eletrônica, mais tecnologia, quadricilíndrica, tem muita gente que prefere. Aí, cara, o CB650, você paga 4 mil a mais, que eu lhe digo, não é muito, não é muito pela qualidade de moto que você vai ter, em comparação à MT07. Mas você vai ter também, por isso que eu digo, é um páreo duro. Você vai ter aí manutenção mais cara, consumo maior. Ok? Mas eu iria de CB650, fora a questão de custos. Eu pegaria a CB650. A linha de eu achar muito mais bonita do que a MT07, que eu gosto muito. Lembrando, o motor da MT07 é um motor crossplane, né, tecnologia crossplane. Motor muito econômico, tem um som bonito. Não fica também atrás do som de uma 4 cilindros. Eu sei que tem gente que não gosta daquele som, parecendo um V2, né. Parece um V2, mas não é V2 não, tá, gente. É um bicilíndrico em linha. Enfim, pessoal, deixa aí seu comentário. Quero saber o que você pensa. Qual das duas você prefere? Eu coloquei esses dois cenários, né, na ponta do lápis. Custo-benefício MT07, fora a razão. Então, indo pela emoção aí, achando a moto mais interessante, mais tecnológica e com mais acessórios de qualidade, eu iria ir na CB650, na Esportes Café. Tá bom? Deixa aí o joinha, deixa o seu comentário. Quero saber qual das duas você prefere. E eu quero saber também o comentário dos proprietários dessas motos. Deixa aí o comentário de vocês, a experiência. Eu tive uma excelente experiência quando eu estava com a minha MT07. Muita economia, praticidade no meio urbano, mas a suspensão deixava a desejar. Tá bom? Beijo para vocês. Muito obrigado. Deixa o joinha, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, toca nessa desgrama aí desse sininho. Tá bom? Beijo, salve a Laurinha. Amo vocês. Valeu. Tchau. Tchau.